Esse, esse, esse é o canal de Tona Melody, de Tona Melody Toca bregão, meu DJ Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha, que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai Chuvan Moral, do canal de Tona Melody A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, refale, mexe esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexe esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Mandar nos bregas Canal de Tona Melody Toca bregão, meu DJ Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está assim Quando me fala de amor Sei que ela vai se amarrar Tem um cara simples como um eu Ela com certeza vai se ligar Pelo jeito do seu gingado Ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo Que eu gosto de bregas e que lambada Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Esse, esse, esse É o canal de Tona Melody Tona Melody Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural E esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, 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 sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor DJ Jovem Moral Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver, você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só me deixou em si Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Vem curtir mais um 7 Pressão Aqui no canal Detona Melody Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Pois é que esse bregue está rolando Lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Quero por favor dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segura e forte a minha mão Olha meu amor, estou sozinho Eu preciso de carinho E o que eu quero é te amar Pois é que esse bregue está rolando Lá no meio do salão E o que eu quero é dançar Por favor dançar contigo Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Segura e forte a minha mão Alô! Hoje acordei com saudade Confrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar no brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Quero apagar seus cabelos Sua pele de maçã Quero beijar na sua boca Avermelhada de batom O dia está lindo E a noite espera Por mim e por você Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar no brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Vem comigo Vem comigo Ver um filme qualquer Toca bregão Meu DJ Remeja assim Meu amor pra mim Eu vou curtir a noite inteira Vamos dançar Vamos arrepiar Depois tomar a saideira Não olha assim Meu amor pra mim Não fala em tom de brincadeira Agora mexe na cintura Se limita Um beijo bem bom Vem meu bem dançar Me leva pra cana Eu te perco a bomba Vem meu bem me amar Me leva pra cama Jura que me ama Vem meu bem dançar Me leva pra cana Eu te perco a bomba Vem meu bem me amar Me leva pra cama Jura que me ama Junho rebuar Junho rebuar Jura que me ama Tchau, tchau. Tem sabor de mel Tua pele, pedaço de céu Os teus cabelos são as ondas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Tem o corpo todo, tem perfume de flor Eu vou chorar Se você se for Não, não se vá Quero teu calor Ah, não, não Não se vá, meu amor Ah, não, não Não se vá, meu amor Mais pálvora, meu DJ Sou canolero, eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canolero, eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canolero, vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canolero, vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canolero, eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canolero, eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canolero, vou bem ligeiro Remando sem parar Remando sem parar Sou canolero, vou bem ligeiro Remando sem parar Remando, eu vou pra ver o meu amor Remando, eu vou pra ver o meu amor Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá Subindo e o Xingu E o Tapajós, e o Pacajá Uhul! DJ João Moral As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta dor De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando Pois quero que saibas Que a gente não pare de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção É um bar de dançar Você está curtindo? Vou lutar Quero mais É o canal de Dona Melody Dona Melody Vem de muito longe Me deixa louca Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco De amor pra cá No verão que vem De novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco De amor pra cá Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like my life In a great form My baby, I love you Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like my life In a great form My baby, I love you Toca bregão, meu DJ Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho é ter você Aos meus pés Mas não pra te humilhar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre acordar Nós estamos Por ti eu vou Aos limites O que está pra viver Só pra mim Vão aos limites Vão aos limites Vão aos limites Vão aos limites Mundo legal Paixão de um mortal Era isso que vocês queriam É? Então toma! Vão aos limites Vão aos limites Vão aos limites Vão aos limites A gente terminou E agora o que restou Só lembranças De um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo Felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo Seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Multicarcial E essa mina Meu amor Não pode ser você Alô! Vem, vem, vem Deixa o caso A procura de uma mina Para um giriri com você Não precisa convidar Vamos dançar Vamos dançar giriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um giriri com você Não precisa convidar Vamos dançar giriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Giriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Giriri a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo E vai descendo Vai E vai subindo E vai subindo Vai Esse é o passo do giriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar E vai descendo E vai descendo Vai E vai subindo E vai subindo Vai Esse é o passo do giriri É fácil de aprender Sei que você vai gostar Deixe logo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Dança, 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 dança Dance, dança, dança Oh, baby Oh, baby, dance Dance, dança, dança Oh, baby Oh, baby, dance Se vejo você Quero você Nessa noite Você diz Quase enlouqueço Duvido você, vem dançar essa dança Você diz, só se for assim De rosto coladinho, corpo bem juntinho De olho num passinho, pra você me levar Pra você De rosto coladinho, corpo bem juntinho De olho num passinho, pra você me levar Pra você Dança, dança, dança Oh baby, oh baby dança Dança, dança, dança Oh baby, oh baby dança Dança, dança, dança Oh baby, oh baby dança Dança, dança, dança Oh baby, oh baby, dança Depois de tanto tempo que a gente não se vê Redescobri essa paixão ardente por você Agora o que posso falar pra convencer você Volta pra mim, é que eu te amo E o meu amor é todo seu Quando o amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim, estou pronta pra te dar O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu Toca bregão, meu DJ Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar um brega e suar pra valer Mais agarradinho, só danço com você Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar um brega e suar pra valer Mais agarradinho, só danço com você O DJ vai tocar muito brega pra gente dançar Nessa festa o que me interessa é com você ficar Amor, não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Contanto que seja pra me convidar Pare pra festa do som Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Oh, San Francisco Oh, San Francisco Oh, San Francisco Oh, San Francisco Bora em San Francisco Eu vou levar você Ei, 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 ei Pro Estados Unidos Eu sonhei com você Ei, 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 ei Num lugar tão bonito Eu sou brasileiro Oh, 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 eu sou norte-estânico Sou em latino-americano Oh, 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 da boca do Amazonas Aqui é só tristeza, mando-te dizer paixão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Aqui é só tristeza, mando-te dizer paixão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Eu sou garimpeiro, oh, 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 oh Eu sou nortista, sou latino-americano, oh, 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 oh Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza, mando-te dizer paixão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Aqui é só tristeza, mando-te dizer paixão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão Oh, oh, São Francisco Oh, oh, São Francisco Obra, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Morar em São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco O braço, São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Gostou? Então deixa o seu like.